Boas pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo Desta vez estamos aqui com prank calls Vamos ver alguns anúncios na LX de Portugal E vamos ligar para as pessoas Terem uma conversa com as pessoas sobre O produto que elas estão a vender Desde já deixem o vosso like, inscrevam-se aqui em baixo no canal Se ainda não são inscritos, ativem o sininho Para ficarem ligados nos próximos vídeos que eu postar Compartirem com os vossos amigos e comentem aqui em baixo o que acharam Então, bora para o vídeo Então pessoal, estamos aqui com o primeiro anúncio O primeiro anúncio é de um burro de 4 anos, grande e inteiro E vou perguntar se tem alteração para vender o meu irmão na LX Então, vamos lá ligar Pelo visto não nos vai atender Chegou a caixa de burra Então pessoal, aquele não atendeu e agora não encontrei Mais nenhum anúncio de burro, só que eu atendo uma burra Então vou fazer a mesma coisa, só que com a irmã De vez de dizer irmão, vamos fazer irmã Mesmo que não tenha irmãs, vamos fazer irmãs Vamos lá ligar e esperamos que este atenda, né? Estou sim, boa tarde Sim, boa tarde Quem fala é o Sim Bom, estou aqui à frente do seu anúncio de LX Que está a vender uma burra, né? Certo? Sim Então, eu queria lhe perguntar porque é que está Se tem alteração para vender a minha irmã Desligou-nos! Vamos lá, vou tentar encontrar aqui outro anúncio e já volto Então pessoal, agora estou aqui com um anúncio de um cavalo Como vocês podem ver aqui ao lado E eu vou dizer que eu queria comprar o cavalo para a minha cunhada Porque o meu irmão felizmente faleceu E ela precisa de companhia Então vamos lá ligar e esperamos bem que ela atenda E que fique na conversa, né? Vamos lá Estou? Estou sim, boa tarde? Sim Fala a senhora Sim Bom, é o seguinte Eu estou aqui à frente de um anúncio seu de um cavalo no LX Sim Então, eu gostaria de comprar o cavalo para a minha cunhada Que ela tem uma quinta Mas qual deles? É um limites Um cavalo castanho De dois anos Um cavalo manso Que tem desde dois anos De quatorze anos Alguma coisa assim Sim Então é o seguinte O meu irmão infelizmente faleceu E a minha cunhada está sozinha E ela tem um apego muito grande em cavalos Então gostaria de fazer uma surpresa Em comprar um cavalo Então... O senhor tem disponível na idade esta semana? Tenho sim Que dia que lhe mais convém? Assim... Eu agora vou estar fechada até quarta Entendo E a partir de quarta-feira Só consigo mesmo ao final do dia Se não ao fim de semana Fim de semana é todo dia todo Certo Bom, eu vou ver quando é que posso passar por aí E... Tento passar e... Entro em contato com a senhora Uhum Também esta semana Então... Ficamos assim Muito obrigado Ok Obrigado Boa noite Obrigado É pessoal Não foi bem um combinado mas... Acho que valeu Vamos ver se consigo passar lá ainda esta semana Para tomar um cavalo Então pessoal Agora encontrei aqui um anuncio de um porco E eu vou ligar e vou perguntar se é bom passar Vou perguntar porque é que está a vender E se é bom passar Porque tenho uma festa no fim de semana que vem Então vamos lá esperaremos bem que ele atenda Espero que vocês tenham não ouvido a conversa Que se não eu não estou a gravar este vídeo para nada Estou sim boa tarde Boa tarde Estou aqui a ver o seu anuncio de LX que está a vender um porco Diga Qual o motivo por estar a vender um porco? Diga Qual o motivo por estar a vender um porco? Diga o porco Sim Porque o porco parece-me saudável Qual o motivo de estar a vendê-lo? Não é preciso dizer lá Qual o motivo de estar a vender o porco? Não é preciso dizer isso Estou sim? Está-me a ouvir? Sim, sim, estou a ouvir Então é que para o fim de semana que vem Eu tenho aqui uma festa E os convidados gostam de todos de porco O porco é bom passar? É? Está-me a ouvir? Estou, estou a ouvir-lo Não, mas estou Então o seguinte é que o fim de semana que vem Eu tenho uma festa E os convidados gostam de todos de porco Eu queria perguntar se o porco é bom passar É? Pode ser um bocadinho mais já para isso Grande mãe Não consigo compreender, perdão? Não sei dizer, se calhar Que já faz tempo Já pesa mais para isso Para assar no peito Sim, para assar o porco inteiro Com um limãozinho dentro fica ótimo Então então isso depende Depende do gosto e depende das pessoas que sejam O preço está a 350, certo? Exatamente Quando é que está disponível para ir aí ver o porco? Quando vou sentir desde Então certo Eu entro em contato com o senhor E vejo um dia que Que lhe convenha a mim e a si Pronto então Mas tem que ligar em diante Enquanto se tivesse aqui O que está errado? Certo Então vai lá limpando o porco Que assim eu compro e asso o porco e pronto Então Um resto de uma boa noite Eu não consegui entender quase nada do que o senhor disse Mas eu desliguei que eu queria me rir Ele estava a falar bem normal Não sei o que Depende do gosto Ele disse para ligar um dia antes de ir ver o porco Mas ok Vamos ver Então pessoal Este foi o vídeo Neste vídeo dos pranks de anúncios de LX Foi só de animais Na categoria animais Mas se vocês quiserem a parte 2 De outra categoria Vou deixar aqui no card Uma enquete Vocês podem responder se querem a parte 2 Ou não Então se vocês gostaram deste vídeo Deixem o vosso like Se vocês aqui em baixo no canal Não sejam inscritos Ativem o sininho Para ficarem ligados nos próximos vídeos que eu postar Comentem o que acharam Compartilhem com os vossos amigos Hoje é tudo e fui Põe o carro Teiro caro A hora que eu quiser Que garagem apertadinha Que doçura De uma